Ação! Oi, tudo bem? Gente, o Daniel já chegou aqui pro nosso encontrinho! Eu espero... a gente tava gravando vlog, ele já vai cantar, tudo bem. E eu espero que alguém apareça, porque... Eu também não confesso. Eu não quero tomar sorvete sozinho. Se for quatro pessoas eu fico feliz. É. Mais de cinco eu tiro a roupa, ué? Vocês não escutaram, né? Muito bom. Vamos provas. Gente, eu tô aqui na casa do Noel! Olha o quartinho do Noel! E aqui dá pra fazer... no meu quarto dá pra fazer um tour em dois segundos, ó. Cama, armário e uma bala de roupa suja. Acabou! Mentira, não é só roupa suja. Tem roupa limpa também. Conta roupa suja. É Maria Limpa, Maria Limpa. Gente, aí a gente tá fazendo o primeiro encontrinho. É o meu primeiro encontrinho oficial. Não, mentira, é o segundo. Mas o meu primeiro... a parte das pessoas. A parte das pessoas. É, tipo, sem ser de uma empresa que fez algum bagulho. A gente tá fazendo junto. E se tiver uma pessoa... Eu juro, gente, juro. Se não for o caso ninguém, eu não me incomodo. Vou ficar feliz do mesmo jeito. É lógico. Então fechou, já é. O importante é competir. Isso mesmo. Gente, essa é a Giovanna. Ela vai aparecer de costas igual a Cia. Como é que chama aquele negócio do The Sims? Como é que chama o programa? Na verdade, esse é o meu cativeiro. E a Giovanna está presa. Ela está presa. Ela está dando o olho. Tchau, beijo! Falou! Quem conhece esse cantinho aqui? Esse cantinho... Cago. Eu não sei, obrigado! Eu posso gravar na frente da sua casa? Tem um moço ali, ó. Comprar perucas igual a Ludmilla. Olha aqui, eu estou com um pouco de falha aqui. Eu estou... Olha... O que a gente faz, Miguel? Na frente aqui. Dá para decolar um avião, né? Ah, Miguel. Eu estou fazendo entrada mesmo. Mas o meu é aqui, ó. Para piorar. Estou caindo mal. Na frente? Hum. É a idade. É a idade. É a idade com estresse. Está triste essa vida. É. A gente vai ter que fazer vlog de beleza para a careca. Como desenhar com canetinha? Como fazer parecer que você tem mais cabelo? Aí pega o encharpe. Aqueles bem que eu sou do Carrefour de escrever lá as promoções. Como desenhar o cabelo com canetinha. Aí vai fazendo vampirão. Você lembra aquele cara do Velvet que desenhava o cabelo? Ou essa do Alice? Lembra? É o Alice Barros. É o Alice. É esse mesmo. Faz acessórios. O Alice Barros foi o primeiro cara que deu alguma coisa para a gente sortear num blog. Foi o nosso primeiro Jabá. Foi o nosso primeiro Jabá. Maravilhoso. Obrigado. Olhos claros. E ele fazia o cabelo pintado com sei lá. Ele existe ainda? Será? Porque as coisas dele eram bem legais. Acho que eu procurei outro dia. Não vi não. Que bad. Eu e oi estamos no caminho agora. E nós vamos tomar um sorvete. Se por acaso aparecer alguém ótimo. Se não, ótimo. Porque a gente vai tomar sorvete desse jeito. É mais que voa. Ai. Tá animado ou El? Eu tô. Eu tô tentando focar para fazer uma cena bonita com sua mão. Se não vier ninguém eu vou ficar chateado. Por motivos de todo mundo sempre fala assim. Daniel, quando que você vem para São Paulo fazer encontrinho? Mas povo é toda uma garanha. O povo fala comigo também. Vamos fazer encontrinho. Vamos fazer encontrinho. Aí eu falo. Vamos fazer encontrinho. Ah, hoje não posso. Tô menstruada. Não pode. Mas eu espero que hoje dê certo. Então dá. Nós vamos descobrir agora. Já, já. Vamos orar. O que você acaba de me oferecer? Quer uma calda de caramelo ou chocolate pra melicar suas bolas? Tô bem. Obrigada. Vou ficar a sua vez aqui. Momentos. Vai. Vai. Dança. Dança, amiga. Ação. Ação. Oi, tudo bem? Isso vai ser o início do vlog. Tipo. Você tá virando assim ó. Maravilhosa. Sua vez agora. Tem que ser bem dramático. Ah, eu vou te invitar. Eu não sei se eu vou virar assim. Ah, eu fico fechosa. Olha que calor. Tchau. Tchau. Ah, eu não sei, gente. Então tá. Ela arrasou. Pega o Facebook. Tudo bem? Olá, tudo bem? Olha o que nós temos aqui que o Jair veio. Vários DIYs. Maravilhosa. Inúmeros. Adoro. Arrasou. Então, meu sonho era conseguir chegar aqui e falar assim. Sorvete pra você e pra você e pra você. Mas a gente não conseguiu. Então... A frustração. Tá tendo um chá? É? Bota a pochetinha. Só tira o pirulito. Dá pochete. E não perde nada. Não perde nada. Não perde nada. Amo. Amo. Eu e a gente me cego. Amo. Amo. Esses cabelos. Olha esses cabelos. Olha esses cabelos. Maravilhosos. É porque a gente fala as mesmas coisas nos blogs. Então vou gravar ao mesmo tempo. Vai ficar tudo igual. Cabelos Panthene. Cabelos Panthene. Faz o jabá. Cabelos Panthene. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Eu só te vi 500 vezes. Veja muito engraçado. Gente, alguém vai falar mais? Olha ele. Olha ele, gente. É o que? É a apresentação? É o que? 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 Tá todo mundo certo? Olha esses outros aqui, gente. Eu não dou conta disso não. Vamos, amor. Ela encanou no lixo. Eu sei se você falou isso. Vai. Não sei. Vai. Eu não dou conta. Peraí. Não. Te peguei de novo. Peraí. Tem garoto. Três aqui. Olha. 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 Tudo bom? Nome, idade, pai e o tipo sanguíneo. Esse é o canal do Peludinho. É isso mesmo? Isso. Fechou. Três aqui. Meu irmão. O meu irmão. Não. Não. Obrigado. Gente, acabamos de fazer um encontrinho aqui. Foi sucesso, né, Leo? Foi muito sucesso. Foi maravilhoso. Amei. Vocês são incríveis. E eu quero conhecer todos os outros também. Eu também. Do Brasil inteiro. Do Brasil inteiro. E Europa. E Europa. Quero, gente. Sério mesmo. Eu amei. Fiquei super feliz. A gente tava com medo de dar ninguém. Deu gente horrores. Todo mundo bateu som de cabelo. Muito close e muito bom. Nossa, foi engraçadíssimo. Eu tive uma sessão de fotos. Nossa. O Leo. Coloca um pouco na tela, vai. Eu vou colocar na tela. A gente fez um... Ó. Sessão de fotos, hein. Tu. 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 A edição é sua conta. Eu sei editar isso lá. Obrigado. Gente, foi sucesso. Vou passar aqui mesmo. Agora eu tô voltando pro trabalho. O Leo tô voltando pra casa. E é isso. Um beijo. Tchau. Tchau.